Era esse vídeo que faltava na sua galeria. Faz um passo a passo rápido desse porta guardanapo de flor de girassol, tipo catavento. É bem rapidinho de fazer, super fácil. Nós vamos precisar de mais ou menos 100 gramas de barbante, número 6, nas cores marrom e verde-limão. Um anel acrílico, agulha de crochê 3,5, tesourinha, agulha de tapeceiro para arremate e fita métrica. Essa peça mede mais ou menos 10 centímetros, né? Tem a flor e de uma ponta a outra das folhinhas dá 15 centímetros. Ela é super versátil, olha por onde você vai colocar o guardanapo. Ficou muito bem e delicadinha. Antes da gente começar esse passo a passo, eu quero agradecer a quem é inscrito no canal. Quero pedir para quem não se inscreveu, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta, compartilha. E bora para o passo a passo. Já tem passo a passo da florzinha, né? No canal. Nós vamos iniciar revestindo o anel acrílico, né? Isso é, eu acho que não é segredo para ninguém, né? E passo aqui, ó, faz uma correntinha e aí não tem, não precisa contar quantas, quantas voltas vai, vai precisar para revestir o anel. Só vai revestindo. Já revestirei o anel, né? Agora, vou unir as duas peças. Pegar o barbante verde, vem aqui, ó, entre um, uma pétala e outra, a gente passa. O barbante verde, depois passa na argola de dentro, faz um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo aqui entre a outra pétala. A gente vai fazer por todo o contorno da flor. Três correntinhas separadas por um ponto baixo entre as pétalas. Assim. Chegando aqui no final, né? A gente fez 12 argolinhas, aí vamos vir aqui onde a gente começou. E prender com baixíssimo. A gente vem aqui para dentro da primeira argolinha. Faz um ponto baixo. Faz um ponto alto. Um ponto alto duplo. Três correntinhas. E vamos fazer um picô aqui, ó. Prende aqui com ponto baixo. Agora, vamos fazer mais um ponto alto duplo. Um ponto alto. Vamos prender aqui na mesma argolinha com ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Em cima desse ponto baixo da carreira de baixo, né? E assim ficou pronta a primeira folhinha, né? Que vão ser quatro. Aí, agora, a gente vai unir o anel. Pode colocar no verso ou do lado certo. E a gente vai fazer um ponto baixo aqui na argolinha seguinte. E nesse ponto do meio, nós vamos prender. Fazer o primeiro ponto de união. Do anel acrílico. Aí, faz mais um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui no meio. Um ponto baixo na argolinha seguinte. E aí, aqui, a gente vai fazer mais um ponto de união. Centraliza a peça, né? Pra não ficar repuxada. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui na argolinha. Ponto baixo aqui no meio. Assim. Assim, ó. Daí, agora, a gente vai fazer mais uma... Mais uma folhinha. Então, vai ser esse o padrão. Uma folhinha. Dois bloquinhos prendendo o anel. E mais uma folhinha. Quando chegar lá no final da... Vai repetindo isso até completar quatro... Quatro folhas. Quando chegar no final, eu mostro. Então, assim, ó. As quatro pétalas. Então, a gente começa aqui. Pétalas não, folhas, né? A gente começa aqui com a primeira folha. Na argolinha seguinte, a gente faz um ponto baixo. O terceiro, o segundo ponto baixo, a gente vai unir o... O primeiro ponto que une, né? O anel acrílico. Aí, faz mais um ponto baixo. Ponto baixo aqui no meio. Ponto baixo na argolinha seguinte. O segundo ponto que vai unir o anel acrílico. É aqui, né? O segundo ponto desse... Dessa argolinha. Depois, faz o terceiro ponto baixo. Ponto baixo no meio. E faz a segunda folha. Aqui, a gente vai repetir, né? Então, vai ficar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de união com o anel acrílico. Aí, aqui, essas duas argolinhas que sobraram... É por onde é o espaço que a gente vai deixar pra passar o guardanapo aqui. Então, aqui, a gente vai finalizar com pontos baixos. É... Ponto baixo aqui no meio. Três pontos baixos aqui. Ponto baixo no meio. E três pontos baixos aqui. Vai ficar assim, ó. Já cortei o barbante. Aí, agora, é só... Só fazer... Só fazer os arremates. Ó. Que dá pra usar cola pra... Pra esconder essas pontas. Ou então, caminhar... Aqui por dentro, né? Da... Do... Do barbante, né? Da mesma cor. Ó. Vai ficar... Bonitinho. Igual esse aqui. Ó. Pronto. Já arrematei. Tá prontinho. Nosso porta guardanapo. Fácil ou não é? Escreve aí nos comentários pra mim. Se você achou fácil. Ou se você achou difícil. Me conta. O que você achou? Bom, gente. Por hoje é só. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.